Música Pessoal, bom dia Ainda tá bem cedo, eu acordei a essa hora Porque hoje eu vou viajar Eu tô indo daqui do Rio lá pra São Paulo, vou passear um pouco Dar alguns rolés, mas o mais importante é Eu tô indo lá pra São Paulo também Pra bater um papo sobre quadrinhos Com um dos editores, das melhores Editoras de quadrinhos desse país Eu leio quadrinhos há muito tempo, coleciono Já há muitos anos e finalmente Eu vou poder bater um papo com um editor de verdade Pra saber como é trabalhar Com quadrinhos aqui no Brasil Então se você tem vontade de trabalhar com quadrinhos Fica aí ligado porque a gente vai conversar Com gente que entende de verdade Do assunto. Então deixa eu arrumar minha mala Porque a gente tem que sair logo Música E cheguei aqui em São Paulo Acabei de deixar as malas aqui no meu quarto de hotel E agora eu vou fazer um rolé Num dos lugares mais importantes Pro mundo dos quadrinhos Aqui no Brasil. Vou falar com uma galera que sabe Muito de HQ também, então vai ser um papo Bem legal. Vamos lá Música Então chegamos, estamos aqui na sede da Pipoca e Nanquim A maior editora de quadrinhos do Brasil A maior não, mas obrigado A melhor Tô com o meu amigo Daniel Lopes Aí Kaique, prazer viu Cara, prazerzão, muito obrigado aí pelo convite A galera lá do canal sabe que eu sou muito fã de vocês Já falei que o canal de vocês é um dos cinco melhores canais Do mundo pra mim, de todos os tempos E o melhor canal de quadrinhos que eu já vi A senhora fica até vermelho Se vocês querem conhecer mais quadrinhos Entrem lá no canal do Pipoca e Nanquim Vai estar marcado aqui na descrição Dá uma olhada lá Vale muito a pena E a admiração é mútua, cara Quando eu quero saber de Star Wars O melhor canal do Brasil é o seu Olha aí Fala com propriedade É tão apaixonado quanto a gente é por quadrinhos, cara Com certeza, cara E dá pra perceber essa diferença lá Parabéns Pô, valeu, mano Obrigadão, cara Então, hoje eu queria bater um papo aqui com o Daniel Sobre como é trabalhar com quadrinhos no Brasil Eu acho que eu cresci lendo, pô, muito Super-herói de Marvel e DC E cresci tendo aquela visão de que quadrinho é uma coisa muito de fora Que não acontece muito no Brasil E aí fui crescendo e vi que tem mercado forte De gente editando, trazendo coisa pra cá e tal E vocês são o símbolo disso, né? Editora Pipoca e Nanquim é uma editora nova Surgiu em 2017, dois anos, né? E aí eu queria perguntar aqui pra vocês Começando lá do início De como vocês se prepararam pra trabalhar com isso Eu sei que você é formado em economista É, eu sou economista O Bruno, ele se formou em publicidade E o Alexandre em letras São coisas bem distintas O que mais tem a ver com a editora e tal É o Alê É o Alexandre E eu e o Bruno A gente só tá nessa Por conta da paixão que a gente tem Pela forma de arte, cara Mas o mercado de quadrinhos é assim? Ele é realmente sempre tão abrangente? Ele abraça a gente de todas as formações? Ou é porque isso foi uma coincidência Que aconteceu com a vida de vocês? Eu não sei se é só o mercado de quadrinhos Acho que todo mercado é assim Se a pessoa se dedica muito Todo não, né? Não dá pro cara Ah, eu quero fazer medicina Eu quero começar a operar pessoas aqui agora Fazer cirurgia Não é toda a área que precisa da formação, né? Tem, claro, as suas especificidades Mas tem coisas mais abrangentes Que pode ser qualquer pessoa que goste muito Que vai lá e faça, né? A gente gosta muito A gente lê muito A gente tem muita bagagem E fomos aprendendo com o tempo Não é porque a gente não tem uma formação específica Pra editar livros Que a gente não tem uma experiência pra isso A gente trabalhou muito A gente estudou muito isso No caso eu, Alê e o Bruno A gente trabalhou muito tempo pra Panini, Mitos Onde a gente aprendeu tudo Aprendeu todos os meandros Pra se produzir um bom livro, né? Então o estudo sempre precisa Agora uma formação acadêmica Nem tem, né? Acho que o mais próximo a isso É letras ou editoração, né? Acho que são os dois cursos aí Que pode facilitar a entrada nesse mercado Mas, assim Todos os editores que eu conheço Tradutores, profissionais A maioria era de áreas completamente distintas Mas chegou de alguma maneira nos quadrinhos Por gostar muito da parada, cara Por ser muito fã, né? E criar experiência É, é Então a maior dica eu acho que Sim, se for resumir é Procure um estágio Um trabalho Alguma coisa Que te coloque em contato Sim Se dedica, né? Se dedica Estuda Estuda ao máximo possível E estudar é conhecer gente É conhecer os outros editores Vai, vento Vai procurar Eu sempre cresci admirando Sei lá O Sidney Guzman O Rogério de Campos O André Conte São todos editores aí Que eu acompanhava o trabalho Eu leio tudo Quando eu pego um livro Eu leio tudo Eu leio o expediente E eu ficava de olho no expediente Falava Pô, esses caras aqui Estão fazendo acontecer Um dia eu quero conhecê-los Hoje em dia eu me tornei amigo De um monte de editor Que eu admirava Por conta disso, cara Porque eu estudava Tanto a obra Quanto quem estava Produzindo a obra, né? E eu estou sendo Bem específico Na questão do editor Mas é muito importante Você estudar Aquela obra Você gostou muito? Quem escreveu? Quem desenhou? O que mais essas pessoas fizeram? Ah, eles fizeram por quê? Em que momento? Quem chamou eles pra fazer? E aí você vai ampliando O leque de estudo E conhecendo muita coisa E se dedicando àquilo E você estava falando, né? De conhecer vários editores e tal Porque vocês três São editores aqui Sim Só pra deixar claro Que eles trazem quadrinhos Mas feitos por outros artistas, né? Trabalham com vários artistas diferentes Ao redor do mundo inteiro Do Japão, Europa, né? Teve quadrinho francês Quadrinho de Singapura Quadrinho dos Estados Unidos Tem quadrinho de tudo quanto é lado, cara A gente não tem nenhuma barreira A publicar bons quadrinhos Se é bom, a gente vai publicar Inclusive, o próximo passo Do Pocan King É começar a publicar o tour nacional Uma coisa que demora mais Exige mais musculatura Em termos editoriais É? Eu achava que era o contrário Não, porque aí você precisa Criar projetos do zero Você precisa acompanhar tudo O quadrinho internacional É fácil no sentido Ele já foi publicado Ele já está pronto E você tem, assim, às vezes Uma gama de informações ali Que apontam o seu quadrinho É bom ou não Sabe? Você começa a ler crítica Você vê os prêmios que ganhou Às vezes a gente descobre coisas Que passaram por baixo do radar De todo mundo Mas às vezes facilita Você dar uma pesquisada E ver Pô, ganhou o Anguleme Ah, ganhou o Einstein Isso tudo traz reputação E facilita a publicação aqui Agora, um quadrinho nacional Feito do zero Existe toda essa dedicação E não tem essa fortuna crítica Para apoiá-lo Então, é bem pensadinho A gente está produzindo isso Faz tempo Desde que o Pipoca começou E pensa em autores E pensa em projetos E agora Vai vir Vai ganhar a luz do dia Esse ano sai Esse ano sai É Eu posso dizer que Dia nove de outubro É o aniversário de dez anos Do Pipoca Inanquim Então É uma data especial É uma data bem especial Então fica aí ligado Save the date Então, mas falando especificamente Sobre isso Você tocou num ponto Muito importante Em que projetos anteriores Você trabalhava de uma forma Mas com os nacionais Você vai ter que Executar outras funções Talvez Isso acontece porque O cargo de editor É muito amplo, né Eu tenho essa impressão Que o editor Ele faz uma série de coisas Para publicar o quadrinho Então Basicamente O que que faz o editor? É muito difícil A gente faz de tudo, cara Tudo Desde escolher a obra da curadoria Que pode ser a internacional Ou pode escolher os autores Ou pode pegar Resgatar coisas nacionais Resgatar coisas do mundo afora Depois é cuidar de todo Todo o processo Para que o livro saia Da melhor maneira possível Em português Para o mercado brasileiro E isso envolve Tradução Formato Tradução Preparação de texto Escolher a gráfica Para qual vai O formato Que vai ser Detalhes Depois da edição Você vai ter nota Você vai ter glossário Você vai ter prefácio Toda essa produção textual Depois aliada A edição Da imagem Com texto Que é a diagramação Do livro Pensar a capa Depois Divulgar esse livro Tem que preparar Release Tem que preparar Informação para o site Tem que cadastrar Nas lojas Tem que disparar isso Para os compradores Não só os leitores Os compradores das lojas Não para É um ciclo sem fim A gente fica trabalhando Passado, presente, futuro O tempo inteiro Então é uma vida Muito conturbada A gente lida Com muita variável Parece pouco Porque é só um livro As pessoas veem um livro pronto Mas antes disso Tem muita coisa E muitas vezes Envolve muita gente É que aqui no Pipoca A gente trabalha Numa escala bem enxuta Eu, o Alexandre, o Bruno Tem o Lucas, o estagiário Agora a gente contratou Um editor também Para ajudar a gente Que é o Rodrigo Mas tem editoras aí Que precisam de 20, 30 pessoas Para produzir um livro E a gente tem Conta aí Com uma gama de tradutores De revisores e tal Que não trabalham aqui Para a gente Mas são todos frilas Então é para produzir um livro É uma cadeia aí De produção muito grande Sabe, cara Tem muita gente envolvida E o editor tem que ficar de olho Em tudo isso Em tudo isso Todos os colaboradores Tem que ficar de olho em prazo A maior parte do meu tempo Eu fico olhando prazo E fazendo orçamento com gráfica, cara Eu fico muito tempo Dedicado a isso Então envolve muito A parte de negócio De business Sim, envolve Negóciação administrativa Tem muito disso também Tem Deveria ter mais Inclusive Aqui na pipoca E na engenharia Dizendo Nosso caso A gente fala muito Das obras A gente gosta muito Mas nenhum de nós É formado em administração Contabilidade Ou qualquer coisa assim Que eu acho que facilitaria Muito algumas coisas A gente sempre teve a ideia Vamos abrir uma editora A gente tem esse dinheiro Com esse dinheiro a gente publica O livro vai dar esse tanto de dinheiro Mais X Com esse X a gente compra outro E a ideia surgiu assim Uma coisa bem paulatina Só que tá crescendo E foi muito mais rápido Do que a gente imaginava Só que eu acho que Até funciona a gente Não falar tanto de grana Eu acho que na hora Que virar só business E não a paixão toda Que a gente tem Vai ser um problema, sabe Eu acho que é hora de sair fora Porque o que move a gente Realmente é a paixão De ver o livro Pronto, acabado Um autor que a gente adora Num formato que a gente adora Que vai dar muito orgulho Pra qualquer fã que tiver aqui Ele colocar na estante, sabe Essa é a nossa Principal meta Mas sim Boa parte do processo É conta É ficar negociando com gráfica Eu fico Putz, muito tempo Telefone Ó, se mudar A cor da guarda do livro Baixa quanto no negócio? Pra baixar o máximo possível E a gente só trabalha Com os melhores fornecedores A gente só trabalha Com gráfica top de linha no Brasil E isso tudo Toda essa economia Que faz É muito significativo Pra uma empresa pequena, né É bem importante esse lado É monitor também, né Porque isso reflete no preço Reflete no preço do produto final E a nossa meta É aliar um preço legal E o melhor produto possível, né Tem muita editora Que não se interessa muito por isso, né Se interessa só no lucro Põe uns preços meio exorbitantes E faz um produto bem Qualquer nó Vamos dizer Acho que a percepção Do produto do Pipoca É muito valiosa Se a pessoa chega Pega o livro na mão Ela vai falar Valeu o preço que eu paguei É isso o nosso objetivo, sabe A obra é fantástica Tudo isso daqui tá lindo Tá muito bem feito E o produto tá impecável Acho que é essa percepção Que a gente quer passar E tudo isso envolve Administração Que a gente tá aprendendo Agora, cara A gente tá aprendendo Na prática Na prática Então, vocês trabalhavam Em outras editoras Antes de fazer a Pipoca Sim, sim O que vocês executavam lá Vocês fazem Exatamente da mesma forma aqui Ou vocês criaram Alguma forma nova De trabalhar com quadrinhos De falar com autores Artistas É É que a gente trabalhou Na Panini Barra Mitos A Mitos Ela faz toda a editoração Boa parte da editoração Do que sai pela Panini Então, todo super-herói Eu trabalhei muito tempo DC e Vértigo Eu trabalhei muito tempo DC e o Bruno Muito tempo Na Planet Manhattan Volte-me Eu pego algum HQ Ela tem o nome Tem, tem E a gente fez muitas funções De tradução Copy desk Edição Texto editorial Mas nunca chegamos Por exemplo Na Mitos A fazer cotação de gráfico Ver o valor Do quanto custa pra imprimir Nunca chegamos A falar diretamente Com o autor Pra negociar um título Às vezes falava Uma coisa ou outra Pra fazer uma entrevista Pra tirar uma dúvida De tradução Alguma coisa assim Tinha uma certa proximidade Com alguns caras Principalmente os Dos autores gringos Da DC Que eles são muito simpáticos Então tinha esse contato Mas bem pequeno Por exemplo Eu tive dúvidas Na edição do Sui Tuf Do Jeff Lemie Aí você manda um e-mail Pro Jeff Lemie Ele responde Você fala Puta que legal Pessoalmente Tá cara maneiro É gostoso Mas era bem Bem de leve Bem pouco Aqui no Pipoca A gente tem que negociar Com gráfico A gente tem que entrar Em contato com o autor Se não é com o autor Tem que descobrir o agente Ele tem que negociar Direito autoral Tem que pagar Tem um monte De outras funções Que a gente Não aprendeu lá A gente tinha noção Porque a gente via As pessoas fazendo Mas não tinha Botado a mão na massa Agora a gente tá aprendendo Tudo E algumas coisas Vai aprendendo A duras penas mesmo É só Dando uma cabeçada Pra descobrir Como é que faz Erra Aí aprende pra próxima Se não aprendeu Erra de novo Aí depois vai melhorando O processo Agora chegando No final de 2019 A gente tem uma coisa Muito mais assim Azeitada Assim olhando pra trás Eu diria que a gente Foi completamente maluco Em fazer editora Porque a gente Não tinha A gente só tinha um sonho E vontade de publicar Foi um salto de fé Até porque todos nós Abandonamos Nossas carreiras A gente saiu Uma das maiores editoras Do país Pra tentar fazer isso aqui É, vocês tinham O cargo editorial Mais estável De quadrinhos No Brasil Trabalhar pra maior editora Pois é Vocês acabavam com tudo isso Pra viver o próprio sonho Fazer a sua própria parada Fiquei quase seis anos Na Panini lá Aprendi muita coisa Foi uma delícia Foi Nossa, quando eu entrei lá Em 2012 Falei pronto Cheguei no top Cheguei lá Top of rock Mas aí você aprende Que não, né Vai tendo outras vontades E tal De fazer a coisa própria E tá rolando Pipoca tá rolando Cara, outra curiosidade Que eu tenho assim Sobre esse trabalho de vocês Isso que eu falei De vocês trabalharem Com autores Do mundo inteiro Agora Tá vendo muita coisa asiática E eu tenho a impressão Que isso deve ser um pouco Mais complicado De se trabalhar Porque o idioma É muito diferente Do que a gente conhece E eu sinto que às vezes É mais distante mesmo Não só fisicamente Mas você conseguir ter contato O idioma é uma barreira O trato é muito diferente Era isso que eu ia falar O trato É, é Porque o japonês Mais especificamente Ele negocia de uma maneira Muito diferente Ele tem um carinho Pelos produtos dele lá Gigante E esse carinho Foi ameaçado Por conta de um histórico Editorial brasileiro Assim, de editoras Que não concluíram obras Editora que prometia publicar De um jeito Publicava do outro Editora que falava Que ia publicar tanto Mas publicava muito mais Só para pagar menos Isso é um desrespeito completo E a gente sabe Que tem muitos orientais Que o moral O respeito É a coisa que mais importa É quase um buchidor Exato, exato É uma coisa super tradicional E uma das coisas Mais admiráveis possíveis Que pode ter em uma pessoa É o respeito Nessa palavra E a gente percebe Que o japonês Gosta muito disso Tanto é Que muitas vezes A nossa primeira Para qualquer lugar do mundo A gente manda uma proposta Para publicar alguma coisa Manda, vamos dizer Na linguagem universal Que a gente conhece Que é o inglês Manda para a França Manda em inglês Não sei aonde Manda em inglês O japonês Quando a gente mandava lá Ele nem olhava os e-mails Falava em inglês Era esse O tipo de coisa Que eu tinha dúvida O cara não teve o cuidado De me escrever na minha língua Não vou respondê-lo Não vou respondê-lo Aí felizmente A gente tem uma anja Aqui no Pipoca Nanguin Que é a Drica A Drica Sada Ela traduz todos os nossos mangás E ela fala Frentemente Escreve Frentemente japonês E ela que cuida desse primeiro contato Então ela manda os e-mails Responde e tal Fala A partir de agora Eu vou deixar você Com o Alexandre Infelizmente ele só fala inglês Se puder ser Seguimos assim Se não Ela fica tipo O Alexandre escreve Ela traduz para o japonês E manda para eles E fica fazendo esse e-mail de campo Nossa, tem que traduzir e-mail E agora Depois de muito tempo Depois de muito tempo não Eu falo muito tempo Porque para a gente Parece muito tempo Porque a gente trabalha muito Mas começou em 2017 Mas depois de muito tentar Conseguimos vários representantes Aí dos mangás Não só no Japão Tem todo o Mauá É um filão incrível O quadrinho asiático É um negócio assim Para ser explorado A gente gosta muito Adora isso E cada vez vai trazer mais coisa E foi importante A Drika entrar na jogada E a gente publicar algumas coisas Porque agora a gente Manda os nossos exemplares E aí a pessoa vai Que recebe lá Fala Nossa, eles publicaram O Shiro Terniguchi Num formato que a gente nunca viu Eles publicaram Olha o mangá deles Olha a sobrecapa É muito parecido Com o que a gente faz aqui A gente que tem esse carinho Que cuida do nosso filho Eles estão cuidando igual no Brasil Olha o tamanho da tiragem Que eles estão fazendo Olha A reputação vai se espalhando Eles pagam Eles pagam direitinho Eles publicaram exatamente Como eles falaram Olha aqui o produto final E aí isso vai ser Se alastrando E vai trazendo mais frutos Para o Pipoca Entendi É, vocês publicaram recentemente O preço da desonra É Do Hiroshi Hirata E vocês falaram sobre ele Durante muito tempo No Pipoca Não, conseguimos mais um passo aqui Mais outro passo ali E tal Como se fosse algo realmente É Muito vagaroso Assim Cada página Você vai estabelecendo Uma relação, cara Não é uma relação comercial Uma relação mesmo De amizade De carinho De cuidado E aí você cativa a pessoa Para ela confiar De você publicar ela aqui no Brasil O Hiroshi Hirata foi incrível Porque é um mangaka Que está aí há anos Está aí há décadas No mercado Ele é um baita do veterano Ele fez parte do movimento do Gekigá E influenciou o meio mundo, cara Só que nunca tinha sido publicado no Brasil É o tipo de alegria Que a gente fala Nossa, não acredito que a gente publicou Um gênio Um cara desse tamanho Pela primeira vez no Brasil Como é que ninguém Olhou para esse cara antes, cara E aí quando chega O nosso produto pronto O preço da desonra Quando ficou pronto Nossa É assim, emocionante Chega aqui A gente fica com lágrima no olho Dá pulo de alegria Imagina Faz dança É um mangaka incrível Eu estou lendo Estou gostando muito E vou fazer review aqui no canal Assim que eu terminar direito Aí sim Aí sim Mas voltando a falar Assim do mercado editorial A gente teve uma grande polêmica Para quem curte quadrinhos E acompanha Todo o cenário das lojas Na internet e tal Aconteceu a dita crise editorial No Brasil E há pouco tempo Foi E a Pipoca é uma editora nova Pegou meio que a contramão Nesse momento Se o mercado estava em crise Teve uma editora nova ali Crescendo, vendendo bem Sabe Lançando um hit atrás do outro Como que vocês estão sentindo O mercado Para quadrinhos Nesse momento Como eu estou falando aqui Como se trabalhar Com quadrinhos O que vocês imaginam Para o mercado daqui para frente No futuro O que vocês imaginam Que vai mudar No cenário editorial Do Brasil O que está acontecendo É, tem o lado esperançoso Que eu quero ver E eu acho que está acontecendo Tem muitas editoras Publicando muita coisa diferente Você entra numa livraria Você entra na Amazon Você vê um monte de opção Quadrinhos do mundo inteiro Sendo publicados E muitos deles Em altíssimo nível De acabamento De tradução De cuidar do editorial E isso é muito bom Aponta aí Para uma Que as editoras perceberam Que existem vários nichos E existem muitas possibilidades E tem espaço Para todo mundo A gente nunca viu o mercado Como uma coisa A uma editora dominando A gente sempre viu Como uma cena E o Pipoca e Nanquim Como canal A gente sempre divulgou Todas as editoras E vocês continuam falando Sobre várias editoras Porque a gente acha Que se tiver essa união De editoras Todo mundo participando Das mesmas feiras E se conversando E tal A parada cresce como um todo Faz um tempo já Faz uns Sei lá Teve a crise editorial Que foi uma coisa terrível Quebrou um monte de editoras Então foi realmente terrível Foi terrível Eu ouvia muito falar Mas como Foi terrível Só via de fora Mas muito por conta dela Era por conta De um sistema Muito engessado Um sistema muito velho De grandes livrarias Que faziam livro Pegava livros consignados As grandes livrarias Pegavam livro emprestado Pegava dinheiro emprestado Praticamente Das editoras pequenas Você tinha que deixar o livro lá Se vendesse Eles pagavam Depois de muito tempo E rolou um monte De picaretagem Nesse sentido aí Envolvendo as maiores livrarias Então elas não pagavam As editoras As editoras não tinham dinheiro Pra publicar mais e tal Então foi uma coisa terrível E vários amigos Vários colegas editores aí Se lascaram Tem gente aí com dívidas aí Um milhão Tem gente Tem um amigo de editor aí Que perdeu coisa de oito milhões Que isso Por tiragem que não vendeu Não, ficava lá Os caras mandavam os livros Eles pediam mais livro Eles mandavam Pediam mais livro Mandavam Só que nunca pagou Nunca pagou Aí você perde o produto Você perde o horrível O maior inimigo da arte É o dinheiro Sempre foi Sempre será O Pipoca nasceu Num momento ali Que a gente já tava percebendo A gente já ouvia muitos bastidores Desses famosos calotes Das grandes livrarias aí E a gente teve um parceiro Muito importante Que foi a Amazon A Amazon tava crescendo Muito no Brasil E diferente de Sei lá Noventa por cento do mercado Eles pagavam Eles pagavam E eles pagam Melhor dizendo Então enquanto você consignava Para as outras livrarias Para a Amazon você vendia o livro Depois do determinado período Depende do contrato Eles te depositam O valor do livro O que é uma beleza Porque aí você tem Uma programação financeira E o Pipoca sempre vendeu Para a Amazon E para livrarias especializadas E a gente sempre vendeu A gente nunca consignou Isso foi muito importante Na hora que a crise Veio avassalando Destruindo todo mundo A gente tava tranquilo Porque a gente sempre recebeu Os produtos Então pra qualquer lugar do Brasil Que a gente tiver Mande os livros É nessa prerrogativa A gente manda Dá frete grátis Dá um desconto legal Só que você tem que pagar Manda um boleto junto Os caras pagam Mas sim A crise existiu E aí eu tava falando Tem o meu lado otimista Que apesar disso Muitas editoras Conseguiram contornar Estão voltando ao mercado Estão publicando coisas Do mundo inteiro Então isso é um negócio Interessante de se observar Aí o meu lado pessimista É o lado Vamos dizer Mais político Do negócio Uma censura aí Galopante Uma coisa cada vez Da Bienal Agora do Marighella Também O filme que foi postergado De lançamento Então esse lado aí Me preocupa muito Porque em algum momento Pode chegar Na gente E aí falar Não vão publicar Mais esse tipo de produto A partir de agora Não pode mais publicar Quadrinho erótico No Brasil A partir de agora Não pode mais publicar Quadrinho de guerra No Brasil A partir de agora Não pode mais publicar Quadrinho nacional No Brasil E aí Todo mundo se ferra Todo mundo É um golpe muito grande A cultura E a gente tem percebido isso Numa escala Periclitante Com certeza Esse episódio da Bienal Acho que foi um alerta Realmente muito grande Para todo mundo Que acompanha a arte De alguma forma Total Que estão acontecendo Coisas que não são Muito normais Não Nada normais E a gente não pode Aceitar isso De cabeça baixa Não pode Tem que lutar Porque a base De tudo isso Que a gente faz No YouTube Na editora E a base de tudo Que a gente gosta É a liberdade de expressão Com certeza E a gente luta Muito tempo por isso Então Esse é meu medo Esse é meu medo atual Então Para fechar aqui A última pergunta Que eu queria fazer Já falamos demais Eu sou muito tagarela Eu sei que ele também é Então a gente juntando aqui Melhor coisa no mundo É uma boa prosa Com certeza Mas então A Pipoca já conquistou Muita coisa Ganhou o prêmio AKQ Mix Dois anos seguidos Já vem Já foi uma editora Que se provou Já Já provou tudo Que tinha para fazer Mas O que vocês ainda Querem fazer Que vocês ainda Não conseguiram Assim Ou que ainda Não fizeram O que vocês tem De planos Aí pra frente Então Agora a gente consegue Fazer plano Como eu disse Lá no comecinho A gente planejava O próximo livro Agora a gente já tem Uma escala Assim de produção Que a gente já Programou Por exemplo Praticamente o ano De 2020 inteiro Sabe De direito autoral De uma grade Publicação interessante O desafio primeiro Agora É fazer esses quadrinhos O selo original Pocca e Nanquinhos Os quadrinhos nacionais E publicar esses autores Da maneira devida Como a gente acha Correto E profissional Não só em acabamento Mas em termos de pagamento Em termos de cuidado Que você vai ter com o autor Isso é um desafio e tanto Que estamos trabalhando Nisso agora E torcer e lutar Pra que todos esses lançamentos Sejam um sucesso Como os anteriores Internacionais foram Expandir o selo Drago E a parte de quadrinhos orientais Eu acho muito interessante Até agora A gente trabalhou Com apenas três coleções Conan Três volumes Druna Três volumes O Druna foi super interessante Que abrir uma pré-venda Dos três E vai culminar Num box e tal Que o pessoal vai ter Uma coleção completa Lindíssima Só que a gente Só trabalhou série Assim Até três volumes Agora O que é a ideia? Começar a dar uns passinhos maiores Publicar sei lá Talvez um mangá Em seis edições Um quadrinho Mais mainstream Norte-americano Sei lá Em oito Nove Dez edições Para tentar dar uns passinhos maiores Nessas sagas maiores E sempre Tentar aumentar a coisa A gente continua fazendo muitos vídeos no YouTube Profissionalizando o lado do canal Que é a nossa coluna vertebral Então quanto mais inscritos vierem Mais inscritos gostarem da gente Mais inscritos gostarem da nossa editora Maiores serão as tiragens E sendo maior tiragem A gente consegue dar passos cada vez maiores E aumentar o negócio como um todo E tentar se manter Tentar se manter no mercado Que é O mercado convoluto É um mercado que muda muito De uma hora para a outra Os quadrinhos agora Tem um interesse muito grande Por causa do cinema Por conta do cinema O cinema Você acha que isso está trazendo mais gente? Acaba trazendo Acaba trazendo Se a gente faz uma crítica Dos Vingadores Ultimato O vídeo é bombado Depois essa pessoa volta Gostei desses caras aí São simpáticos Vê outro vídeo E cai num vídeo da saga da editora Onde ele entra Vê o processo e tal E passa a gostar da editora É uma pessoa que você trouxe aí Eu acho que tem esse movimento sim Porque é uma linguagem muito próxima O cara vê no cinema Chega no quadrinho No quadrinho Ele passa a gostar daquela mídia E vai procurar outras coisas Acho que acontece com todo mundo Que é curioso Eu sinto que isso acontece realmente muito Eu vejo que tem uma geração muito nova Que está conhecendo quadrinhos Por causa do cinema E até por isso que eu estou fazendo esse vídeo Sobre como trabalhar com quadrinhos Porque eu já recebi algumas perguntas Lá no canal Eu vejo que tem muita gente chegando Nesse meio agora Tem muita molecada aí Interessada mesmo Interessada em saber mais Interessada em mergulhar Ver o personagem na tela E quer saber mais sobre ele Quem criou ele Não sei o que Curiosidade sobre ele E a chance dessa pessoa Se tornar um leitor É muito, muito grande Então o desafio é esse O mental canal Se profissionalizar cada vez mais nele Trazer mais público E manter a editora no mercado aí, cara Com certeza vai rolar Título bom não falta Não falta, felizmente A nossa sorte é que tem autores maravilhosos aí no mundo inteiro, né cara Enquanto a gente tiver a possibilidade de publicá-los Publicaremos da melhor maneira possível E eu vou comprar, conta comigo Valeu Obrigado, cara Valeu pelo papo Muito obrigado Eu sou realmente muito fã Tanto do Trampo Quanto do canal E é uma honra estar aqui Então obrigadão pelo espaço Eu que agradeço, cara Pelas dicas E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do papo Se vocês curtiram Primeiro de tudo Se inscrevam lá no canal Do Pipoca e Nanquim Muita coisa boa Muito conteúdo sobre quadrinhos Deem uma olhada lá E se vocês gostaram do vídeo Puderem deixar aquele like Eu agradeço muito Me ajuda demais Se inscrevam aí no canal também Caso vocês sejam novos E a gente se vê no próximo vídeo Beleza? Valeu, gente Um abraço Tchau Tchau